Saudações, queridos irmãos e amigos. Eu quero, neste vídeo, trazer uma nota de falecimento de um guerreiro da fé moçambicano, pastor Léo Pereira, que compartilhou o altar com muitos pastores moçambicanos, angolanos, brasileiros e até serviu a bispos e ex-bispos que estiveram aqui. Este homem parte tão jovem, tão cedo, e ele nos deixa uma tristeza profunda devido ao seu desaparecimento físico. Não é fácil ver partir alguém tão cedo. Um pastor que era amigo a quem sentimos tão elevada estima. Quero acreditar que muitos o conheceram, inclusive muitos pastores e bispos brasileiros o conheceram muito bem. E quero aproveitar este espaço para endereçar as minhas condolências à sua esposa jovem, que se encontra de luto e está passando uma situação complicada devido a esta situação. E também a família do pastor Léo, pela sua ausência física, causada por um trágico acidente de viação ocorrido na província de Nampula, aqui em Moçambique, onde ele estava a exercer este cargo missionário. Se foi um guerreiro muito jovem, bem, do pó nós viemos, do pó regressamos. Companheiro, só ficam os ensinamentos que nos deixaste. Isso é o que vai nos confortar pela sua ausência física. Aquilo que nos ensinaste, isso nos confortará e o Espírito Santo confortará a sua família. Naquilo que bem disseste, não espera que aconteça algo para reconhecer que nada somos. Ainda que não tiver nada que nos apontar, temos que reconhecer diante de Deus. Este é o ensinamento que nos deixaste, é um ensinamento que nós carregaremos e lutaremos para colocar em prática. É triste essa situação, mas é aquilo que eu disse, do pó nós viemos e ao pó nós regressamos. Mais uma vez, quero endereçar as minhas devidas condolências à família enlutada. Foi um grande jovem este, que o conhecemos. Ficou muito tempo no Senaco Maior. Muitos são os membros que o conhecem, muitos são os pastores que o conhecem. Chegou jovem na igreja. O triste é partir tão jovem. Isso é muito triste, mas que haja paz na sua alma e o resto, Deus que conforte a família. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje, em forma de nota de falecimento deste nosso grande guerreiro da fé, pastor Léo Pereira, moçambicano, casado e grande homem este. Olha, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.